Na valente terra nordestina O ex-governador Eronildes Ferreira de Carvalho é um dos filhos mais ilustres de Canioba. Nasceu na borda da mata em abril de 1897, formou-se pela Faculdade de Medicina da Bahia em 20 de dezembro de 1917. Antônio Caixeiro, pai do ex-governador de Sergipe, Eronildes Ferreira de Carvalho, proprietário da fazenda Jará-Mataia. Branca, Branca, vai ver quem está batendo. Boa noite, seu Antônio está? Está sim, entra meu filho, pode ficar à vontade. Estou querendo pousada só por essa noite. Antônio já vem, vou chamar. Diga a ele que estamos sendo perseguidos pelos macacos das Alagoas. Antônio, é o capitão Virgulino que chega perseguido pelos soldados de Alagoas e pede pousada. Já mandei entrar. É assim que o escritor Nertan Macedo, que entrevistou Eronildes, descreve a chegada de Lampião na borda da mata numa madrugada escura de agosto de 1929. Não há registro de uma pousada anterior. O capítulo na obra Lampião, capitão Virgulino Ferreira, de Nertan Macedo, é detalhado. Descreve uma enorme hospitalidade para acomodar mais ou menos 20 cangaceiros que dormiam e se reversavam de sentinelas espalhadas pela casa em companhia do casal. Lampião conhecia os carvalhos desde sua juventude, quando percorreu a maioria dos caminhos que viria a fazer mais tarde como bandoleiro. Revendendo nas fronteiras de Alagoas e Sergipe, como simples almocreve, conheceu sua família. E agora, já como poderoso chefe cangaceiro, aproveitou para visitar o coronel. Sabendo do poder do comerciante, Lampião pediu abrigo e comida, sendo prontamente atendido, onde lhe foi autorizado o abate de reses. Mas que seus moradores e contratados não fossem molestados por seus homens. Esta improvisada reportagem não pretende e nem se quisesse iria conseguir elucidar esse grande mistério do cangaço. Se o chefe do executivo, Sergipano, foi realmente o principal paió do bélico Virgulino, é assunto secundário. Tratamos aqui apenas da amizade e tolerância. Eronildes foi apresentado a Lampião em agosto de 1929, durante os dias em que se restabelecia de uma enfermidade na fazenda Jaramataia, propriedade de seu pai no município de Gararu. Algumas das biografias dão conta de que esse encontro se deu antes de ele estar com o caixeiro. Outra que foi numa visita do interventor até Borda da Mata. A ordem dos fatores não alteram. Em ambas, há o mesmo parágrafo. Trocam cumprimentos e o doutor faz a Lampião uma indagação que entrou para a galeria das máximas cangaceiras. Então, como devo chamá-lo? Capitão ou coronel? Porque eu também sou capitão. E deve haver aqui uma hierarquia. Como oficial do exército, não posso ser comandado pelo senhor. Lampião compreendeu a malícia e replicou. Pois desde já o senhor está promovido a coronel. Após o café, Aeronildes presenteou Lampião com uma garrafa térmica e uma caixa de queijos importados. Naquele instante nascia uma estreita amizade. Lampião passou a tratar de negócios, queria munição, especialmente para sua pistola para Belo, cujas balas eram difíceis de encontrar. Capitão, precisamos de um médico. Foi através de Aeronildes que os cangaceiros conheceram as propriedades analgésicas do ácido acetil salicílico. Em dado momento, perceberam que um dos cabras apresentava o rosto inchado e queixando-se de dor de dente. O doutor trouxe-lhe um comprimido, o qual inicialmente não ingeriu. Olhou para Lampião, que fez um sinal de consentimento com a cabeça, e em algumas horas tinha a sua dor aliviada pelo comprimido. Uma aspirina, uma outra propriedade dos carvalhos que era pouso seguro para os cangaceiros, era a fazenda São Domingos em Porta Folha.